Nesse vídeo o Hulk vai ficar muito bravo com o Homem-Aranha Então ele vai resolver se vingar do Homem-Aranha, só que de uma forma um pouquinho rude Ele vai acabar ferrando e trolando o filho do Homem-Aranha, o Bebê-Aranha Então fica no vídeo até o fim pra você se divertir pra caramba com essa brincadeira de hoje E bora lá! Uou! O Homem-Aranha tá espionando o incrível Hulk! Olha só que estranho que ele tá fazendo Eu acho que o Hulk tá bem bizarro ali Vamos dar uma olhadinha pra ver o que a gente vai descobrir nessa parada Olha só! Vem, 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 vem! Venha! Venha que o Hulk tá aqui fazendo... Vem, 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 vem! Hulk saber mexer Não, 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 não! Homem-Aranha! Estar espionando o Hulk! O Hulk não gosta de espionar! Galera, o Hulk percebeu que o Homem-Aranha estava espionando ele Então agora a gente vai ter que correr daqui Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e bora ver se o Aranha vai conseguir meter a fuga Volte aqui, volte aqui! Ah, Hulk deixou o perforo! Não, Hulk! Desculpa, Hulk! Ah, eu só queria descobrir o seu plano! Não, o meu plano é capaz! Desculpas do Homem-Aranha! Bora correr! Vai, Homem-Aranha! Corre! Eita, preula! Uhul! Uhul! Hulk todo largado! Nossa Senhora! Bateu na árvore! Olha que loucura! Agora é só o Homem-Aranha fugir do Incrível Hulk! Parece que o Incrível Hulk ficou pra trás! Será que se o Homem-Aranha atacava a granada... Oh, o Hulk tá vindo! O Hulk tá vindo! Vai, Homem-Aranha! Hulk chegar! Nossa, quebrou tudo! Eita, preula! O Hulk tá vindo! O Hulk tá vindo! Nossa Senhora! É difícil! O Homem-Aranha tá sentindo dificuldade em dirigir aqui nessa terra, velho! Uou! Olha que doideira! Ai, ele bateu! Vai de ré, de ré! Uou! Ah! Tá, é melhor ele sair daqui! Uou! O Hulk, o Hulk! Ah! Hulk bateu, Homem-Aranha! Caramba, tá vindo, Homem-Aranha! Mas ainda tá frenético! A gente tem que... Ah! Vai, Homem-Aranha! Pega esse quadriciclo e vaza, mano! Vem lá! Ah, é! Melhor ele vir pra cá! Ai, essa droga! Uhul! Nossa! O lago! Yeah! É, sorte que esse quadriciclo é um Blazer Aqua! Tá, aqui tem alguns helicópteros! Eu acho que ele pode... Ah, Hulk! Uou! Nossa! Agora vamos ter que meter a fuga de helicóptero! Hulk, para de balançada! Toma! Não! Hulk pegar Jet Space e acabar com o Homem-Aranha! Eu só queria descobrir o seu segredo, Hulk! Por que você ficou com tanta raiva? Por que Hulk ser raivoso? Não, Hulk! Você não pode ficar com tanta raiva só porque eu tava te espionando, cara! Por que Hulk tem complexo de altura? Toma! Parece que o Homem-Aranha se deu mal nessa! Ai, caramba! E agora? Como é que eu vou fazer pra sair daqui? Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Ele tá voando ainda! Tá voando ali, ó! Ah! Caraca! Toma! Não! Hulk pegar... Toma! Corre, Homem-Aranha! Corre! Caraca! Acelera, Homem-Aranha! Acelera, seu Homem-Aranha! Ah! Hulk acabar com... Ah! Não! Eu tirei um carro do meu traje, Hulk! Seu troço... Não! Hulk chegar! Carro de Hulk! Ai! Cai na água! Volta, Homem-Aranha! Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu finalmente meter a fuga no grandalhão Hulk! Mas... E agora? O que será que o Hulk vai fazer pra tentar se vingar da investigação? O Homem-Aranha! Fica no vídeo até o fim pra conferir! Eita, preu! Explodiu tudo! Ah! Hulk ficar muito furioso com o Homem-Aranha! O que Hulk pode fazer pra... Ah! Pra... Trollar o Homem-Aranha! Já sei! Vou pegar um Homem-Aranha pequenininho chamado Bebê-Aranha! E quando eu pegar esse Bebê-Aranha, eu vou trollar ele! Ha! Ha! Uau! Hulk fazer malabarismo! Parece que agora o nosso amigo Homem-Aranha tá um pouco machucado! E ele tá indo ver... Peraí! Ali na frente é o seu filho? Ah! 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 Filhão! O que você tava fazendo? Olha! O papai acabou de sair de uma batalha super épica contra o Hulk e graças a Deus eu consegui sair da batalha e da perseguição vivo! Mas eu não vou poder te ajudar hoje, filho! Então tu vai ter que ficar aqui na barraca com o seu pato vendendo óculos escuros enquanto o papai vai pra casa descansar, tá, filho? Não, papai, eu queria que você ficasse comigo! Vou ficar fazendo manha no chão! Ah! Deixa de ser animado, moleque! Para de ser animado! Ah! Tá bom, papai! Eu vou ficar com esse pato enquanto o senhor fica todo cambaleando! Ah! Valeu, seu pato! Cuida bem do meu filho! Ah! Eu vou ter que ir pra casa descansar, senão eu vou acabar me ferrando! Ai, galera! Não acredito! Agora o Hulk vai poder pegar o filho do Homem-Aranha pra fazer qualquer maldade e se vingar dele! Droga! Galera! Parece que tem alguém olhando pro... É o Hulk! Droga! O Hulk tava olhando esse tempo todo o bebê-aranha ali e agora parece que ele tá indo... Ele tá indo pra lá! Eita! Ele deu de cara no chão! Bem feito, Hulk otário! Tá! Mas agora parece que ele vai tentar ir atrás do... Oxi! Ah! O Hulk suspeitou desse carro! Ele tá indo investigando, galera! Olha! Ele tá indo atrás do bebê! Ele quer óculos! Ele quer óculos! Olha, o Hulk tá indo lá pra fingir que ele tá querendo um óculos! Hã? Ó! Ele tá pedindo um óculos pro bebê, galera! Você quer óculos! Eita preula! Ele tá pedindo um óculos! Caramba, tá! E agora o que será que o Hulk vai fazer com o bebê-aranha? Hã? Não! Ah! Nossa! Ah! Ele vai capturar o bebê-aranha! Pronto, bebê, seu otário! Hulk te capturar! Eu tô pre... Ah, Hulk! Agora você não poder ir pra lugar nenhum, seu miserável! E se você quiser ser solto, você vai ter que aceitar a trollagem de Hulk! Toma! Você é muito pesta, Hulk! Não, 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 não! O que você vai fazer no meu carro? Estou estacionado ali na frente! Ah, meu carro! Meu carro! Ah, eu tropecei! Não, 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 não! Ah, pode tropeçar, rapaz! Meu carro! Devolve meu carro, não! Ah, não! Estava parado na vaga de deficiente! Volta com meu carro! Devolve, devolve! Ah! Lá, lá, lá! Devolve meu carro, maldito! Eita! Olha o que eu vou fazer com esse pessoal! Yeah! Ah, droga, droga! Devolve meu carro, bebê, agora! Eu não vou devolver nada! Pega esse carro, então, que eu vou me dar a fuga! Ah, não! Não, nada! Ah! Olha o tanque de guerra! Ah! Ele tem um tanque de guerra! Não, 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 não! Ah, acelera, Hulk! Pega o carro de Hulk! Pega o carro de Hulk! Não, não, não! Ah! Ah! Eu vou me vingar! Que isso, galera! Olha só que loucura! Parece que o Hulk agora está indo pegar o outro tanque, e eles vão fazer uma super batalha de tanques de guerra! Quem será que vai vencer essa batalha? O Hulk ou o Bebê-Aranha? Bora ver agora! O Hulk já começou a metralhar o Bebê-Aranha! Parece que o tanque do Hulk é mais super poderoso, mas o Bebê-Aranha está atirando mais! Nossa! O Bebê-Aranha venceu! Mas o Hulk vai trollar ele! Uou! Nossa Senhora! Explodiu, galera! O Hulk conseguiu trollar o Bebê-Aranha! Olha que loucura! Mas... Será que isso adiantou alguma coisa? Ah... Em relação ao Homem-Aranha? Eu acho que não, né, velho? Mas tudo bem, pelo menos ele trollou.